Olá! O início dessa edição já seria diferente, com uma novidade nos nossos vídeos. Mas mudei. Não posso começar falando de cultura que não por uma importante reflexão. A prisão do ator e diretor da peça Blitz, O Império Que Nunca Dorme, Caio Martinez Pacheco no último dia 30, na Praça dos Andradas. Ou melhor, Praça do Povo, como os artistas estão chamando. Se a cena fosse lá na década de 60, o fato seria justificável, pela censura e autoritarismo presentes. Pela polícia opressora da ditadura que ditava regras a nós jornalistas e aos artistas. Mas como justificar tal ação em pleno ano de 2016? Será que a polícia volta a ter em poder a censura, entende-se por censura, análise de trabalhos artísticos e informativos com base em critérios morais ou políticos? Sendo contra ou a favor, tendo uma crítica positiva ou negativa à peça, precisamos respeitar os artistas que ocupam uma praça pública esquecida com arte. Fica a reflexão. E como o agente é para falar das atrações culturais em nossa cidade? Começo com uma que estará início do dia 9, o Culturalmente Santista, organizado pelo jornalista André Azenha. Na programação, que segue até o dia 13, desculpa, shows, filmes, lançamento de livro, debates, exposições e oficinas formativas. A abertura será no SESC, na quarta, às 19h30. E tem uma exposição acontecendo que me despertou atenção. É a Transformações Urbanas de Santos que reúne 14 obras com representações da cidade realizadas por Calixto, mas contrastadas com as imagens do fotógrafo Leão Santos, que foi convidado a percorrer os mesmos espaços que Calixto, na Pinacoteca, de terça a domingo. E neste final de semana no Tescom, o espetáculo Meu Deus traz os personagens Alê, Eli, Isa, Edu e Val. Juntos formam um grupo de jovens amigos que vivenciam dilemas e angústias, tão presentes na sociedade urbana dos dias atuais. No sábado, às 21h e no domingo, às 20h. A entrada é no sistema Pag quanto quiser. E no sábado à tarde, tem a estreia em Santos, depois de ser exibida em São Paulo, do documentário Nove Mulheres, muitas vozes do presente, sem perder as referências do passado. O trabalho independente levanta questões antigas poéticas relacionadas às minúcias do que é ser mulher negra no Brasil. Tem bate-papo também. E quem faz o convite é a própria diretora. Olá, eu sou a Ana Rodrigues, diretora do documentário Mulheres e Negras Projetos de Mundo. Gostaria de convidar a baixada para o lançamento do filme, que será no dia 5 de novembro, às 16h, no SESC dos Santos. O filme traz um pouco sobre o que é ser mulher negra no Brasil hoje. E a gente conta com algumas das entrevistadas, são mulheres muito importantes hoje no cenário político, artístico, nacional, inclusive internacional. Mulheres também, inclusive com mulheres de Santos, que é a Jamila Ribeiro, a Greta Rara, a Alderinho Dida Dias e muitas outras que contribuem para a gente entender um pouco qual é o cenário, o que é ser mulher negra nessa sociedade. E a novidade que daria início no vídeo é a nossa parceria com ações e brechós na cidade para montar o nosso visual. A ideia é incentivar o consumo sustentável e a moda consciente. De estreia o projeto Escambo, que as idealizadoras já passaram por aqui divulgando a ideia. Elas montaram o look de hoje. E já aproveitando neste sábado, para quem quer conhecer esta maneira alternativa de ter peças diferentes no armário, tem evento. É o Chilling Day Escambo. Leve até 10 peças de roupas que não usa mais, elas são contabilizadas e você troca na hora por outras do acervo rotativo e sustentável da estação, em um lugar que eu amo, na Mascara Yoga. Essa edição foi um pouco diferente, mas não tinha como não falar de certos assuntos. No Agência do site você encontra muito mais. Ainda tem Lineker no sábado, contos de brincar para a criançada. Acesse bocnews.com.br etc. e barragentes e monte a sua programação. Fui! Fui!